Bem-vindos ao décimo segundo dia do nosso desafio Transforme 21 para um 2021 transformador. São 21 dias de encontros, hoje estamos no décimo segundo. Os sete primeiros dias foram aqueles em que falamos sobre as limpezas que você pode fazer em você, as limpezas energéticas, as limpezas que você pode fazer na sua casa, no seu local de trabalho. Enfim, são mecanismos, são instrumentos que eu chamo de magias, de encantamentos, de atividades, de coisas que você pode inserir na sua rotina, no seu dia a dia, de modo que você possa controlar, de modo que você possa modular, vamos chamar assim, as energias que circulam na sua vida, o seu estado de equilíbrio, de modo que você possa ter o controle dessas situações. Todo mundo passa por atribulações, por dificuldades, por conflitos, por problemas de relacionamentos, por problemas de saúde, por problemas de emprego, por sensações, problemas de saúde, questões físicas, todo mundo passa por isso. E quando você se entra na energia do conflito, da dor, da dificuldade, da inquietação, você acaba permitindo que isso se torne muito maior do que deveria ser. Porque tudo, para tudo se pode dar um encaminhamento e uma solução e um entendimento. E como que isso acontece na vida? Desde quando você nasceu e até antes disso, desde quando, de outras vidas? Porque eu acredito e prego isso, entendo dessa realidade como sendo muito presente, muito constante na nossa vida. Então grava o que eu vou te falar. As energias, as experiências, as vivências, tudo aquilo que você passou na sua vida, desde a sua infância, ela entra dentro de você através de uma jornada, de um caminho que ela faz para entrar. Ela entra através dos seus cinco sentidos, através da visão, do olfato, do paladar, da audição, da sensibilidade tátil. E tem um sexto sentido que é formado pelos sentimentos e pelos pensamentos. Quando essas energias entram dentro de você, elas formam a sua memória. E a sua memória, ela representa quem você é e podem ser lembranças boas ou ruins. E quando as lembranças são boas, você se alegra, a energia vem de volta porque ela está registrada dentro de você. E quando elas são tristes, elas te entristecem e te adoecem. Então, pensa em alguma coisa que aconteceu no seu passado, que foi alegre. Que trouxe para você uma alegria, um contentamento, uma felicidade, um sentimento de realização, um sentimento de harmonização interior. Pensa, uma cena em que você estivesse com outras pessoas, pode ser qualquer cena, qualquer situação. E tenta lembrar, puxa pela sua memória, tudo aquilo que você viveu naquele momento. Você vai ter registrado dentro de você todas aquelas sensações. Você vai lembrar dos detalhes, você vai lembrar das pessoas, das palavras que foram ditas. Você vai lembrar do lugar, você vai lembrar de detalhes do lugar. Por exemplo, se você estava numa sala, você vai lembrar dos objetos. Você vai lembrar das sensações. Você vai lembrar dos cheiros daquele lugar. Hora que você estiver lembrando isso, você vai se emocionar novamente. Todo mundo, por exemplo, quando se reencontra com amigos e com familiares, acaba relembrando coisas que já viveram. Normalmente coisas lúdicas, coisas alegres. E todas as vezes que aquele grupo se encontra, ele conta a mesma história de novo, do mesmo jeito. Repetindo as mesmas coisas, as mesmas palavras. Você ri do mesmo jeito. Você se emociona do mesmo jeito. Você se alegra do mesmo jeito. Como se aquilo tivesse, você estivesse revivendo. Com isso que entrou, que está dentro de você, forma exatamente a sua memória. Forma o seu sistema de crenças. Aquilo que você vivenciou. Importante você saber que o seu sistema de crenças, ou seja, o acervo de tudo aquilo que existe dentro de você, como lembranças, como reminiscências, como recordações, sejam boas ou ruins, é que formam e encaminham as suas atitudes hoje. Você é consequência do que você viveu. E você é consequência do que você passou. Daquilo que você vivenciou durante a sua vida. E aí, vem uma questão que você precisa refletir. Muitas coisas que fazem parte desse sistema de crenças que está dentro de você, que são essas recordações, que entraram em você pelos seus cinco sentidos, pelo pensamento, pelos sentimentos, são vivências negativas. formaram energias negativas em você. Essas energias se instalam no seu corpo. Elas se instalam no seu corpo e, na maioria das vezes, elas se somatizam, elas se transformam em doenças psicossomáticas. Ou seja, você tem aquele incômodo, aí vai fazer um exame, não tem resultado, óbvio, você não tem nada, mas você tem a sensação. É porque ela é da sua mente, mas somatizou. Mas, muitas vezes, aquela energia negativa, ela se somatiza, ela se materializa. Então, se foi uma experiência, uma vivência ruim que você viveu, uma experiência negativa, por exemplo, e aquilo magoou, feriu você, alguma coisa que ficou parada na sua garganta, que você não digeriu, que não desceu, que até hoje você se recorda e sofre, se angustia. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, está registrada, a energia está arquivada na sua mente. E esse registro, ele faz quem você é. Então, se você, por exemplo, tem um problema de garganta, inflamações constantes, se você tem problemas digestivos, se você tem um problema de estômago, uma gastrite nervosa, causada por um estresse, por exemplo, porque você não consegue digerir, você guarda aquelas energias. Elas estão arquivadas ali. Se você tem problemas intestinais, por exemplo, intestino preso, intestino preso é sinal de que você não consegue digerir, você não consegue completar a sua digestão, você não consegue expurgar, retirar aquilo de dentro de você. E aí você adoece. E volta e meia, quando você tem essas recordações, você acaba sofrendo. Isso te desestabiliza, tira a sua harmonia. Nos primeiros sete dias desse desafio, eu ensinei você a fazer técnicas de limpeza, corporal, ambiental, através de diversas técnicas. você tomando um banho, você limpando o seu ambiente, você tomando um chá, para você se equilibrar fisiologicamente, para que a planta pudesse, a erva medicinal pudesse, trazer a você um bem-estar. E através do bem-estar, você estando num estado de equilíbrio, num ponto de equilíbrio, poder prosseguir com harmonia, com força, com equilíbrio. Nesses sete dias agora, que estamos vivendo, estamos no processo de harmonização. E na harmonização, da mesma forma que você tem registrado na sua mente coisas do passado, que não são boas, e coisas que são boas também, através dos cinco sentidos, eu repito, mas do pensamento e do sentimento, que é importantíssimo você saber isso. Hoje, eu pedi para que você acendesse uma vela e trouxesse um limão. Um limão tai chi. Para quê? O que vamos fazer com isso? Você vai registrar na sua mente, através do aroma do limão. A necessidade constante de você estar trabalhando a sua harmonização, de você se equilibrar. É como se você, como se a energia constante do aroma, o cheiro do limão, entrasse dentro de você, fosse lá na sua mente e registrasse o que você precisa harmonizar, o que você precisa equilibrar, que você tem que estar equilibrado. Você vai fazer isso fazendo a evocação de harmonização, citando o seu nome. lembra, citando o nome, eu, Estevam, me harmonizo, eu, Estevam, me equilibro, eu, Estevam, tenho paz. Quando você recita, faz essa evocação apoiada por um aroma, apoiado por um aroma, você está fixando na sua mente a necessidade de você se manter em harmonia, em equilíbrio. Essa fixação mental é a jornada da energia para dentro da sua mente e registrando essa necessidade. Sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que você sentir o cheiro do limão vai disparar da sua mente um gatilho comportamental positivo de que eu me harmonizo, eu me equilibro, eu tenho paz. Isso vai ser automático e quando isso dispara dentro de você automaticamente, eu posso dizer que automaticamente você vai se lembrar dessa necessidade de se harmonizar, de se equilibrar, de buscar e ter a sua paz. E isso vai trazer outras lembranças também. Vai trazer a necessidade de você se cuidar, de tomar um chá, de você tomar um chá de alecrim para você manter a sua harmonia, a sua alegria, o controle da sua ansiedade, da sua inquietação, para você afastar a sua angústia, para você se aliviar, sentindo também aquele bem-estar que o chá de alíquina traz. Vai trazer para você a necessidade de tomar um chá de folha de louro, como eu expliquei na fase da limpeza, para você se limpar por dentro. Um chá da casca do alho para tirar as bactérias, vamos chamar físicas e astrais que possam estar no seu corpo para você se equilibrar. Vai lembrar dos banhos de limpeza, vai lembrar dos banhos, do banho de harmonização, da essência que você vai jogar no seu ambiente para limpar, do incenso que você vai usar, da vela que você vai acender. É como se buscasse essa energia de volta. Todas as vezes, olha só, que você sentiu o cheiro do limão, você vai lembrar de mim aqui, conversando com você, falando da necessidade de se cuidar, falando da necessidade de se limpar, de se harmonizar. Isso porque daqui a pouco vamos entrar na fase de propósitos, que é aquilo que você quer e vai realizar em 2021, que é essencial para esse seu processo de evolução, esse seu processo, vamos dizer, de fortalecimento, de um fortalecimento mental, de um fortalecimento e um equilíbrio físico, de um fortalecimento espiritual, com coisas simples, com ensinamentos que são práticos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para você descascar o limão. vou descascar o limão na sua frente, olha o cheiro, eu nunca vou me esquecer de você, olha que delícia, eu nunca vou me esquecer do dia de hoje que eu falei isso para você, olha o cheiro do limão, detalhe, eu estou falando do cheiro do limão para você se lembrar, estou descascando o limão, para você se lembrar de ancorar na sua mente essa evocação de harmonização, só que o aroma do limão, através da aromoterapia, ele tem diversas finalidades, se você puder ter o aroma do limão na sua casa, você vai ter diversas, ele tem diversas finalidades, ele é antibacteriano, ele é antivirótico, ele é anti-inflamatório, ele é vernífugo, mas vernífugo através do aroma é porque ele faz funcionar os seus sistemas, ele desencadeia através do cheiro que vai na sua mente, ele dispara mensagens no seu corpo capazes de gerar esse equilíbrio, ele trabalha, ele tonifica os seus sistemas circulatórios, olha a questão, vou acabar me cortando, ele é calmante, digestivo, olha só, ele é digestivo, ele digere as coisas guardadas dentro de você, ele encaminha aquilo dentro de você e ele tira a sua tensão, o seu nervosismo, a sua agressividade, deixa eu colocar aqui, fiz uma fita aqui de limão para não gravar, para ficar bem tenso, bem forte, quando você for descascar um limão, depois você tem que lavar a mão e tomar cuidado com o sol, por exemplo, para não ter queimadura, olha só o cheiro, soltando ele na casa toda, em volta de mim, para eu me lembrar, para eu registrar nas minhas células, através do meu olfato, através da minha pele, para eu poder trabalhar essas questões todas, o limão, detalhe, se você colocar a casca, se você tem muita formiguinha na sua casa, assim na pia, entra alguma coisa, você coloca umas casquinhas de limão, faz isso que eu fiz, coloca umas casquinhas que elas vão embora, ele é repelente, e gera essa estabilidade, como é que o aroma age? existe uma explicação muito mais profunda, que posteriormente eu vou passar para vocês com relação ao poder da aromoterapia, e como ela pode estabilizar e equilibrar vários aspectos emocionais da sua vida, tá? Mas, é como se fosse uma carta, um cartão, uma mensagem que se manda para a mente, e aquilo fica registrado, desencadeando, despertando em você aquela finalidade, né? Essas finalidades que eu te falei de harmonia, sem contar que gera esse bem-estar físico, a aromoterapia cura você de questões emocionais guardadas. Sabe aquela energia negativa que entrou e ficou instalada, quando você joga o aroma, ela vai lá para trabalhar aquela emoção, para refazer aquela emoção, né? Quero ver se tem aqui alguma pergunta para o dia de hoje, para a gente prosseguir. Nossa, o limão é maravilhoso. sim, ele é maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para trás. Alguma pergunta, alguma dúvida que você queira fazer. ver aqui se tem mais alguma pergunta. Para aqui, só comentários sobre o bem-estar do limão. Pode perguntar o que você quiser. Aqui, tem aqui umas perguntas. Podemos usar a casca do limão para chá? Qual a indicação? Pode usar casca do limão para chá. Ele é maravilhoso, né? O limão ele trabalha as vias respiratórias, né? Ele equilibra e logo ele trabalha a tristeza, a angústia, né? Então, ele é muito bom. Você pode fazer o útil ao agradável, né? Ele também e esses sintomas e essas questões que eu falei todas, né? De ser antibacteriano, anti-inflamatório, né? Quando você está gripado, toma um chá de limão, com alho, né? Ele é ótimo para trabalhar o sistema respiratório, a questão digestiva, né? Trabalhar o funcionamento intestinal, então ele é muito bom. Queimando a casca dentro de casa, faz o mesmo efeito? Não, não faz. Eu preciso do aroma, do aroma do limão cortado, né? quando você corta ele verde, né? Ele vai ter uma finalidade terapêutica, porque a casca do limão você pode usar no processo de defumação, principalmente de limpeza, né? Por ter uma função bacteriana, mas o aroma não vai ser o mesmo, não vai ser igual, tá? Tenho muita vontade de aprender aromoterapia, como trabalhar nossas emoções, sentimentos, é sobre isso que eu vou falar para o próximo ano também, técnicas que envolvam isso, como que você pode usar aromoterapia no seu dia a dia. Lembra que eu tenho falado constantemente de você adotar práticas no seu dia a dia de uma forma natural, sem, basicamente, você mudar a sua rotina, você não vai mudar a sua rotina, você vai tornar a sua rotina eficiente, vai tornar a sua rotina terapêutica, inclusive com aromoterapia, né? Com uso de ervas medicinais, né? Com cromoterapia, com uma série de coisas que eu vou passar para vocês. É o chá do limão, você pode fazer o chá, tem essa finalidade que eu falei, né? Comecei a acompanhar você ontem, como faço os desafios anteriores sem ficar tão distante das ao vivo. Olha, todas as lives estão postadas no Instagram, estão no meu canal do YouTube, que é Estevam, Meditação e Magia, estão também no Facebook, tá? E está sempre colocado lá, primeiro dia do desafio, segundo dia do desafio, terceiro dia do desafio, e você pode se inscrever ainda no link que está abaixo da minha foto no perfil do Instagram. Lá, você se inscrevendo, você pode passar a receber e-mails e pode se inscrever num grupo do WhatsApp, que ele é um grupo fechado, onde não há interação entre as pessoas, só eu faço as postagens, eu sempre posto os links lá e outras coisas mais, e você pode divulgar, vocês podem divulgar tudo isso para outras pessoas, completamente aberto para todo mundo. Olha, tomar o limão em jejum é bom? Olha, eu até vendo uma pesquisa de um gastroenterologista, ele falando que há muita discussão com relação ao uso do limão, ou não. Quando você toma água com limão, a finalidade é alcalinizar o sangue, porque o sangue, quando o sangue é muito ácido, se ele está com o pH muito ácido, você tem a propensão a ter mais doenças. Então, quando você toma a água com limão, ele tem uma finalidade de alcalinizar o sangue, ele torna o sangue, digamos assim, menos ácido, e aí você tem menos propensão a tomar, a adoecer. Entrei no grupo do WhatsApp hoje, não tenho a relação dos produtos. Eu vou fazer a repostagem dos produtos, da lista de materiais para vocês adquirirem. São coisas muito simples, como eu disse, que você adquire no mercado. Entrei no grupo, tá? Estamos na fase de harmonização, mas sinto que preciso fazer uma nova limpeza no ambiente. Posso fazer? Interfere nessa fase de harmonização? você deve fazer. Por quê? Porque como cada dia eu estou ensinando uma coisa, tudo isso que eu estou ensinando, na verdade, são práticas que você vai ter que passar a adotar no seu dia a dia. É isso que mais para frente eu vou falar como que você vai inserir isso no seu dia a dia. Tá bom? Mas pode fazer sim. Tem que ser o limão tai chi? Olha, eu escolhi o limão tai chi porque ele é o mais comum, ele é o mais popular no mercado, né? Tem outros que são mais caros, né? Ele é o mais popular, ele é o mais comum, né? É o mais fácil de achar e o aroma dele é muito forte, tá? Aromoterapia é só inalação ou pode ser por uso na pele também? Olha, aromoterapia você pode inalar, né? Existem inaladores que você pode usar em tratamentos pontuais, se você tem algum problema emocional, você usa inaladores com óleos pontuais, né? Você pode usar através de um aromatizador para aromatizar o seu ambiente, né? Você pode fazer um uso tópico também, né? Mas assim, não se recomenda usar o óleo essencial diretamente na pele, né? Há necessidade de você ter uma preparação para lidar com isso, para evitar outras questões. Sobre isso eu vou falar com mais cuidado, com mais detalhes, posteriormente porque é um tema muito específico. bem como uso de ervas, né? Como uso de cores, então tem que se tomar este cuidado, tá? Com o uso dos olhos, e assim, e os olhos eles têm um poder imenso, né? A gente às vezes acha que usar muito óleo vai resolver rapidamente o problema, não, você precisa ter disciplina e cuidado com relação a isso, mas mediante a orientação somente, tá bom? Deixa uma casca de alho em qualquer lugar, pode deixar em qualquer lugar, tá? Essa questão da harmonização aqui, ela é pessoal, né? Se alguém entrar aqui agora, vai sentir o cheiro do aroma, mas talvez lá na sala não sinta o cheiro, né? Então isso aqui é para uma questão pessoal, da sua harmonização pessoal, tá? Vão ter mais técnicas de limpeza ano que vem? Também sim, vão ter mais técnicas de limpeza, vão ter mais técnicas de harmonização, umas meditações muito legais que eu estou montando. Então assim, serão várias técnicas, vamos dizer assim, que a minha intenção é fazer com que você se cuide naturalmente no dia a dia, né? Cuidados naturais no dia a dia, para um bem-estar físico, mental, emocional, ambiental, tá? Então assim, você não vai, e você agregando isso à sua família, você vai ver como a energia muda. Isso tudo parte de um pressuposto chamado tudo é energia, que eu vou ensinar para vocês como que isso funciona na nossa vida, e como isso pode encaminhar e mudar a vida. Aqui, ó, uma recomendação para a Tânia aqui, Loureiro, né? Você se inscreve com seu e-mail, confirma seu e-mail, você recebe a lista de materiais, tá, Tânia? Na hora que você confirma o seu e-mail, você já recebe essa lista de materiais, tá? Agradeço as palavras de carinho de todos vocês. Pode entrar no grupo, pode entrar no grupo, Cris. Esse, inclusive, é, você entra no grupo do e-mail, recebe as listas, outras informações, no WhatsApp também, muitas informações, e não se preocupem com relação ao grupo do WhatsApp, muita gente não gosta de entrar porque acha que fica recebendo muitas outras coisas, que as pessoas ficam tratando de outros assuntos, só quem posta no grupo do WhatsApp sou eu, né, e o que eu posto são coisas assim, voltadas para o seu bem-estar, são dicas, são orientações, tá? Capim-limão tem o mesmo efeito ou parecido, olha, eu usei o limão por ter um cheiro muito forte, muito intenso, muito comum e todo mundo conhece, né, é um padrão, pode ter gente que não tenha uma aversão, tenha até um trauma com o limão, um cheiro de limão que sentiam no passado, um momento de dificuldade de sofrimento, aí é recomendável que você use um outro aroma, tá bom? você vai falar reiki também? Vou, vou falar sobre o reiki, falar sobre o reiki como um modo de vida, como, como uma técnica de autocuidado e de cuidado de outras pessoas, como, e assim, quem sabe a gente consiga até, é, trabalhar esse aspecto da força, né, de você queira aprender reiki, né, ser iniciado no reiki, eu tô com esse projeto aí na cabeça. Vamos aprender, eu quero muito aprender a homoterapia, vamos aprender a homoterapia, vamos aprender uso de ervas medicinais, vamos aprender cromoterapia, vamos aprender o reiki, vamos aprender outras técnicas, vamos aprender meditação de propósitos, né, meditação para conseguir coisas, né, onde se você trabalha a lei da atração, alta magia mental, como que a mente funciona perante a meditação, a gente vai mergulhar no mundo de magias, também quero aprender tudo sobre aromoterapia, pode usar limão no couro cabeludo, olha, aí você, para que que você iria usar o limão, algum problema, aí seria melhor eu saber o motivo, né, do, do porquê você usar uma, se você tem algum problema no couro cabeludo, de couro, você precisa controlar alguma coisa, eu vou sugerir a você usar óleo de coco, extra virgem, tá, mas não é todo dia não, né, umas duas vezes por semana, você esfrega o couro cabeludo, ele trabalha, faz, vamos dizer, não vou falar sobre óleo de coco, mas ele faz um sucesso, a gratidão pelas palavras de todos vocês, gratidão, tem mais alguma pergunta, tem alguma, tem alguma terapia com chá, tem, eu passei um chá na fase de limpeza, não, chá para você trabalhar uma limpeza física, passei o que, passei o que foi o chá de louro, passei também o chá da casca de alho, passei o chá do alecrim, que é o chá da alegria, e vou passar mais ainda, antes de terminar o desafio. Lembrando assim, que eu, a minha linha de atuação é para trabalhar, digamos, assim, a harmonização das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, ou seja, eu trabalho você integralmente, porque quando eu estou trabalhando isso, eu trabalho você de corpo e alma, para trabalhar você integralmente, o ser integral, a mulher integral, o homem integral, o ser integral, a partir da mente, do pensamento, cuidando do corpo, ervas medicinais, também quero aprender tudo, vamos trabalhar isso, né, e vão ser assim, coisas que vai ter na sua mente, e você vai se encantar por essas coisas, e como eu disse, fazendo adaptações simples na sua rotina, até que daqui a pouco você não percebe que é mais uma rotina, já é a sua vida. Gosto que você fale de forma simples, tem muito curso que é complicado e a gente acaba não aprendendo e aplicando nada. É, eu penso que você tratar dessas coisas de uma forma simples é fundamental, porque você, você desmistifica, né, você torna tudo mais claro, né, torna tudo mais, entendido, você vai fazer no seu dia a dia, porque é simples, né, e sabendo o que você está fazendo, não é fazer por fazer, não, você vai saber o porquê, porque a hora que você sabe o porquê, você, você registra aquilo com muito mais facilidade e ensina as outras pessoas, ensina seu filho, sua família, né, mais alguma pergunta, muita gente. Se não tiver, eu vou, então, agradecer vocês pela presença, olha, passamos da metade do desafio, né, peço a vocês que possam indicar para quem vocês entendem que precisam e peço também para que possam quando entrarem no canal no YouTube se inscreverem para receberem as notificações de novidades, apertar o sininho e apertar o sininho para poder fazer com que o grupo se torne mais, vá se estruturando, se organizando. por que não temos um GFA em São Paulo? Pois é, a gente vai de coração, de mente e alma. Gratidão, Estevam, estou amando demais as técnicas, as dicas, estou fazendo todas as técnicas e como está transformando a minha vida, que bom, parabéns, tá, e vamos prosseguir nessa caminhada. Ah, tem sininho no Instagram também, viu gente, estou lembrando, aperta o sininho no Instagram, isso é importante porque vai dando oportunidade de aprofundar um monte de coisas aqui no canal. Não esquece de apertar o sininho no Instagram e no YouTube. Tchau gente, bom dia, até amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau.